Olá amigos e irmãos em Cristo Eu trago a mensagem da parte de Deus para você Que a vida é um acordar todos os dias e ouvir a voz de Deus dizer a ti Recomece, estou com você Pratique o bem Pois o bem que você praticar hoje você colherá amanhã E vigie sua mente Pois ela pode te ajudar ou pode também te destruir Tudo depende de como você conduz os seus pensamentos Pois os pensamentos positivos podem vir naturalmente para alguns Mas você também pode aprender, cultivar os bons pensamentos Tornando-os realidade Você tem que se esforçar Mas mesmo que você perca a noção do tempo, nunca perca o sentido da vida E mesmo que perdeu alguns amigos, alguns colegas, nunca perca realmente os verdadeiros amigos E mesmo que você perdeu a coragem, nunca perca a sua fé E mesmo que tenha se entristecido, nunca perca a esperança de ter alegria de volta Pois acima de tudo temos um Deus que tudo vê e cuida de ti Eu mesmo passei, eu mesmo passei a ver o mundo de outra maneira Mas fui eu que mudei, não o mundo O tempo deixa pergunta, mostra respostas E esclarece dúvidas Mas acima de tudo O tempo mostra as verdades Não tenha medo de mudanças, meu irmão Mas as coisas boas se vão para que melhores possam vir E por mais longa que seja a caminhada Você precisa dar o primeiro passo Siga Cristo Aí você diz Ah, mas eu não tenho motivação, pastor Jeová Mas, meu querido, você não tem que ter motivação para servir a Deus Você tem que ter compromisso com Deus Nem tudo na vida é realizado através da motivação, mas sim do compromisso E a Bíblia diz que Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele Pois você tem compromisso com Deus Que o Espírito Santo lhe dará a motivação a qual você está precisando Porque tem uma frase que diz que o crente é como uma flecha Quanto mais te puxarem para trás, mais para frente você vai Quanto mais te puxarem para trás, mais longe você vai alcançar a sua meta Mas se você percebe que algo só te puxa para trás, isso não é de Deus Se desvencilhe disso, saia fora Mas quando for para frente, não seja egoísta Compartilhe Pois a aurora boreal não dá espetáculo para si própria O sol não brilha para si Os rios não bebem suas próprias águas As flores não exalam perfume para si próprias As árvores não comem seus próprios frutos Tem que ser compartilhado Compartilhe a paz, compartilhe o amor, compartilhe o alimento Compartilhe a alegria Enfim, compartilhe o sorriso E ore para que todos se deem bem Pois Jó, no livro de Jó 42.10 Jó foi abençoado, teve tudo multiplicado porque Jó orava pelos seus amigos Olhe-se pelos outros e Deus te abençoará Hoje em silêncio Medite, fale com Deus Que você vai ser atendido A sua oração será abençoada Será atendida por Deus No nome de Jesus eu determino a vitória em sua vida Creia a sua mente A benção é Tua E o nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Deus vai agir Abençoe a Tua César Que a César Que está neste momento Para ouvir a Tua Palavra A glória é Tua A glória é Tua A glória é Tua E o Senhor Através da Tua bênção Abençoe Em nome de Jesus Separados Comece a adorar Glória a Deus Glória a Deus E silêncio E vai atendido Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Perceba Perceba Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus